Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Chocolate com Pimenta, capítulo 78. Ana Francisca descobre que estão pedindo muito dinheiro por Tonico. Danilo afirma para Ana Francisca que eles devem exigir que a polícia tome providências. Ana Francisca fica emocionada com o interesse dele. Jezebel sugere que Sebastião peça que Juvenal só negocie com ele. Ana Francisca se arrepende de ter tentado prejudicar os outros. Mocinha manda Bernadette pedir que Fabrício tente descobrir quem é o raptor. Ana Francisca avisa Roseli que vai tirar dinheiro da fábrica para pagar o resgate de Tonico. Bárbara pensa no que fez com Ana Francisca e se sente culpada. O trapezista convida Bárbara para fugir com ele. Klaus dá o anel para Celina deixando a pasma. Guilherme trata Celina com frieza. Roseli dá o emprego de secretária a Selma. Juvenal se recusa a negociar com Sebastião. Alguém atira uma pedra na casa de Ana Francisca. Acesse o nosso site 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 de Ana Francisca.